Olá a todos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou trazendo mais uma notícia e dessa vez é triste, né gente, para o nosso país. Mas antes peço que você inscreva-se e ative o sininho para receber mais notícias como essa. Então, vamos saber da notícia? Morre aos 84 anos o humorista e escritor Jô Soares. Segundo o site CNN Brasil, Jô estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A causa da sua morte ainda não foi divulgada. Morreu na madrugada desta sexta-feira, dia 5, aos 84 anos. O escritor e humorista Jô Soares, né gente, ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo a sua censoria, a causa da morte ainda não foi divulgada. O enterro e velório de Jô serão realizado à família e amigos. Nas redes sociais, os amigos e fãs lamentam sua morte. E diz, o Brasil perdeu hoje um humorista único. Um comediante que amava seu ofício acima de tudo. Um ator de fora de série, né gente. E um entrevistador brilhante. Um cidadão que amava seu país e seus amigos. Jô Soares, obrigada por tanto escrever o Zélia Duca. E aí é o que está, né gente, nas redes sociais. Mais uma perda para o nosso país. Um humorista e escritor muito querido. Que Deus conforte a todos. Que ele tenha uma vida eterna, né. Meus sentimentos aos familiares e amigos. E é isso, né gente. Essa foi mais uma notícia aqui do nosso canal. E até o próximo vídeo.